O São Paulo vai ter um grande desfalque para o Clássico contra o Santos nesta quarta-feira pelo Paulistão. O meio, o Hélito Rato, lesionado, é o principal criador de oportunidades do time comandado por Carpine. Depois de ficar no banco de reservas na vitória do São Paulo sobre o Água Santa, o meio voltou a campo no último sábado para o duelo contra a Ponte Preta. Titular, Rato, teve que sair aos 25 minutos do primeiro tempo após sentir dores na coxa esquerda. O jogador foi o principal assistente do São Paulo em 2023, seu primeiro ano no clube, e nessa temporada está conseguindo manter esse posto. Até o momento, o meio entrou em campo seis vezes com a camisa São Paulina, cinco delas pelo Paulistão, e deu três assistências no torneio. Além da liderança nos passes diretos para gol, Rato também se destaca em outras estatísticas de criação. O jogador de 31 anos é também, segundo o site Sofascory, o maior gerador de grandes chances com duas oportunidades criadas. Com uma grande porcentagem de acertos no passes com 80% e bolas longas 81%, o meio liderou o ranking de passes-chave por jogo com a média de 2,4% no Paulistão. Com muitos e muitos títulos no futebol, Rafinha não teve a carreira que gostaria quando o assunto é seleção brasileira. O lateral-direito de São Paulo disputou poucos jogos pelo Brasil e tem como feito mais significativo com a seleção ter feito parte do grupo que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Apesar disso, o jogador comentou sobre a fase complicada que passa a seleção e deu sua opinião sobre a escolha de Dorival Júnior para seu novo técnico. Segundo ele, que era comandado por Dorival até pouco tempo, o técnico tem tudo para fazer a equipe dar a volta por cima. Foi uma escolha perfeita. Para a gente foi ruim. É um técnico que mudou nosso estilo e o ambiente de São Paulo. Não que o Sene tenha feito alguma coisa. O Dorival chegou, mudou nosso time e foi campeão. Ele fez a gente acreditar em uma situação que ninguém acreditava. Eu vou ser sincero, eu não acreditava. Ele chega com a gente eliminado pelo Água Santa e fala que a gente vai ser campeão. Esse é o principal motivo. Como vai implantar o estilo de jogo dele na seleção? O cara tem três dias. Como vai implantar o que ele quer em três dias? O Dorival é outra forma. Torço para que dê certo. É um sistema que é mais fácil do que o jogador acertar. Tomara que dê certo. Diz-se. Rafinha ainda disse que não apostaria em um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Nunca teve. Isso aqui é o país do futebol. Acho que o Brasil já ganhou tanto. Ficou para trás. Mas o Brasil é o Brasil. Nós temos bons jogadores e bons técnicos que, infelizmente, o cara não tem tempo para trabalhar. Se a gente der tempo para um técnico trabalhar, entender que ficamos para trás. Os europeus e argentinos estão na nossa frente. A seleção não pode ser esta na Europa. Tem que convocar. Tem que convocar quem está melhor. Finalizou. Enfrentar o Santos traz boas lembranças recentes a Caleri. Nos dois jogos em que ele participou em 2023, o São Paulo venceu por 3 a 1 na fase de grupos do Paulistão e 4 a 1 no primeiro turno do Brasileirão, ambos no Morumbis, com um saldo de três gols do argentino nos jogos. Na última terça, véspera de mais um confronto em casa pela oitava rodada do Paulistão, o argentino destacou a importância do jogo para que o São Paulo reaja à derrota para a Ponte Preta, mas alertou. O rival elevou seu nível em relação à equipe que foi rebaixada para a Série B. É bonito jogar com o Santos de novo em casa. Temos boas lembranças de jogos anteriores, mas é voltar ao caminho da vitória. Jogar melhor, tentar esquecer o que foi sábado e saber que é um jogo importante. O Santos está muito melhor do que no ano passado. Vai ser um jogo disputado, eles têm um grande time. Tomara que a gente consiga a vitória. Disse. O São Paulo perdeu pela primeira vez na temporada no último sábado contra a Ponte por 2 a 0. Uma vitória em casa vai colocar o São Paulo na briga pela liderança geral da competição. Tomara que a vitória saia em casa e enche os olhos de todos. Precisamos voltar a ganhar e jogar bem. Finalizou Caleri. Camis Rodrigues publicou na última terça-feira uma foto sua durante um treinamento no CT de São Paulo em atividade. Ainda sem assinar a rescisão contratual, o colombiano segue cumprindo a rotina de treinos junto com o elenco. O staff do jogador e a diretoria São Paulina ainda costuram um acordo financeiro. O Globo Esporte apurou que o jogador participa das atividades com bola no campo e fica fora apenas da parte voltada para o jogo, como treino tático e posicionamento de bolas paradas. Ele não participará do jogo contra o Santos nesta quarta-feira no Morumbis? Na semana passada, ele comunicou à diretoria o desejo de deixar o São Paulo e sugeriu um acordo amigável. Ramis alegou que teve poucas oportunidades e que gostaria de ficar mais perto de sua família. O jogador não atuou nesta temporada e nem está inscrito no Paulistão. O clube informava que o jogador via fazendo atividades de controle de carga e indicando problemas físicos que Ramis nega a T. Pelo clube, o jogador fez 14 jogos, todos no ano passado, e anotou um gol.